Eu estou falando aqui com o Nathalie do Cauípe, que veio prestigiar esse torneio aqui no Garrote. Nathalie, fala pra gente, como é que está lá a sua localidade? A nossa localidade da Barra de Cauípe não está boa não, porque nós não temos estrutura, que é as barracas, não temos padrões de barracas. A nossa comunidade está sofrendo porque tem boas coisas. Nós estamos lutando, o povo ajude a gente, a comunidade. Quem sabe, a partir de 2012, a gente não faça um representante pelas nossas comunidades lá, que temos Lagoa Amarela, temos Planalto do Cauípe, Pitombeiras, temos Lagoa do Barro, Pirapora, Lagoa do Banana, Bubuco, Sabuco, quer dizer, nós precisamos dar uma melhorada também nessa nossa área do roteiro turístico da Calcaia, que é o que nós não temos. Nathalie, a necessidade de um representante na Câmara Municipal para levar as reivindicações dessas comunidades até a Prefeitura. Seria bom demais, porque nós temos que ter um representante na Câmara do Vereador, como o Lida. Se Deus ajudar, nós podemos fazer o nosso vereador, o nosso local. Um abraço, eu falei aqui com o Nathalie do Cauípe. Forte abraço, obrigado, dá um abraço lá na sua comunidade, viu, Nathalie? Bom, obrigado, boa sorte, vou dar um abraço demais na turma lá. Forte abraço. Tchau, tchau.